Eu tenho bico de papagaio, eu tenho uma atroze, como o médico falou. É somente desse jeito que a dona Maria, que tem 76 anos de idade, consegue caminhar. A passos lentos e segurando para não cair. Ela, que mora em Sarandi, tem problema na coluna e nos joelhos. E há 18 anos ainda precisa cuidar do marido que teve um derrame. Esses são os exames que ele precisava fazer em Maringá, além de fisioterapia. Mas ela afirma que, do começo do ano para cá, nenhum dos dois está conseguindo cuidar da saúde, porque não há mais ambulância no município para levá-los. Fala que não tem ambulância e que eu não preciso, que fazer fisioterapia não precisa. Eu toda a vida usei ambulância aqui em Sarandi e nunca se negaram. E ela não é a única que reclama da área de saúde em Sarandi. Bom, agora a gente está aqui no Jardim Real 2 para falar com a Cleusa. Isso porque ela não está conseguindo agendar exames que ela precisa fazer. Por exemplo, o exame do coração. Você tentou agendar e não está conseguindo? É, tentei agendar e não estou conseguindo. É só dia 1º do 8 que eles falaram que eu vou conseguir agendar. E ainda para esperar mais um pouco para sair o exame para fazer, né? Seria um exame de urgência, segundo o médico. Seria de urgência. Tem que ser urgente. Há pelo menos 30 dias que a Cleusa espera só para conseguir agendar um dos três exames que precisa fazer. Enquanto isso, convive com a dor e sem saber quanto tempo mais terá que esperar. Não tem nem previsão. Pode ser daqui dois meses, três meses, sei lá.